Gente, nesse momento nós vamos falar aqui de um caso de utilidade pública. Nós estamos aqui na Rua 3 da ocupação do Pascoal Alajo, onde recentemente foi visitado pelas equipes do governo do Estado para tratar daquele assunto, a regularização das pessoas que irão permanecer, que terão direito da sua moradia, do seu teto, da sua casa própria, enfim, aqui na localidade. E o presidente Ednei Santarém, o Hulk, como é conhecido, está encontrando muita dificuldade para poder organizar e fazer com que esse processo tenha mais celeridade. Ou seja, ele não demore muito para acontecer. Por quê? Porque está tendo aqui uma especulação imobiliária. De que? Pessoas que antes estavam aqui tinham abandonado o terreno, estavam dando um tempo pela cidade, inclusive alguns têm até casa própria. E aí quando ouviram falar na regularização da localidade, trataram de ou vir para casa, se dirigir até a casa, que estava abandonado, mas o que é pior, alguns nem se dirigiram para casa, já foram tratando logo de vender a propriedade, o que não é permitido. Não é isso mesmo, Hulk? Bom dia, Adelino. Você está vendo aí que os moradores estão nos apoiando. Sábado nós fizemos uma reunião grande, ficou decidido, porque a gente está acompanhando esse processo onde a SUAB pediu para a gente não deixar virar a especulação imobiliária. Então nós decidimos não deixar entrar e não sair mais ninguém. O que está acontecendo? Essa casa aqui foi vendida, tem outra casa ali que foi vendida. Os moradores estão do nosso lado, para que nós podamos agilizar esse processo o mais rápido possível para acabar esse tormento, essa dor de cabeça que a gente vem enfrentando. Ou seja, quem estava aqui aguentando agora com a reunião de sábado, está vendendo. E essa casa aqui é do Magari, uma funcionária pública. Oh, meu Deus. Uma funcionária pública, usando a má fé, tentando sacanear. Eu vou falar o português, claro. Sacanear que nós estamos lutando aqui há seis anos, Adelino. Nós temos pessoas aqui que estão no alagado, quando chove é um tormento para aquelas famílias. E nós não vamos aceitar isso jamais. É ou não é verdade, meu povo? Olha, gente, eu estou conversando aqui com o Hulk e ele está falando tudo isso, da reunião que aconteceu no final de semana e algumas pessoas devem estar em casa se perguntando mas por que eles estão fazendo esse cadastro se a equipe do governo não veio até a ocupação do Pascoal Laje para tratar desse assunto? O problema é que eles foram, né, eles foram intimados a cumprir esta missão. Porque como eles conhecem a área, conhecem todas as pessoas que já estão aqui desde o começo, que levantaram esta bandeira, né, que acompanharam esta causa, então eles são responsáveis de fazer esse levantamento mais uma vez, porque já foram feitas diversas vezes, mais uma vez, para poder o processo acontecer e acontecer de forma justa e digna. Não é isso? É isso, então não compre. Você que está comprando terra na ocupação do Pascoal Laje, não compre. Vai perder. Vai perder, vai ou não vai? Não compre, vai perder. Não venda. Se você não quer, tira a madeira e leve. Deixe o terreno que tem pessoas necessitadas. Então o povo está do nosso lado, o povo está nos apoiando. Mais uma vez o recado. Não compre terra dentro da ocupação do Pascoal Laje, que você não vai se mudar. Tá certo. E olha, só para você dar uma redadinha aqui rapidinho, para a gente mostrar. Essa aqui é uma das casas, aqui na Rua 3, que já estava nesses trâmites, né. O antigo morador já faz tempo que não vem por aqui e aí resolveu vender. Ruc, vocês entraram em contato com quem comprou aí? O dono sumiu. Não apareceu. Está esperando a coisa acontecer. Está esperando a coisa acontecer, mas os moradores não vão aceitar. Está certo. Beleza. E olha, essa é uma das muitas que estão por aqui nessa situação. Então como o Ruc falou, minha gente, por favor, não tenha um prejuízo à toa. Por quê? Porque a informação, o recado está sendo dado. Não compre terreno aqui na ocupação do Pascoal Laje. Por quê? A prioridade é de quem já estava aqui há muito tempo e ainda que sobrem alguns terrenos, a prioridade vai ser da associação. Escolher quem de fato merece, quem de fato está numa necessidade, não tem condições alguma de construir, aliás, de comprar um terreno e com isso construir o seu teto para poder morar de baixo. Eu sou Adelino Aguiar para o programa Agora Parintins.